O Demolidor, Charlie Cox, falou um pouquinho sobre os defensores e disse que eles são meio desajustados. Quer saber mais detalhes sobre eles? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas, não pessoas, coisas e não coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. Olha, eu tava lendo aqui uma matéria agora sobre o Charlie Cox, que falou sobre o Demolidor e sobre os defensores. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse que é uma coisa tão atual que eles se sentem excluídos da sociedade e que eles são hostilizados, de certa forma, porque tem poderes que são diferentes. E que pena que isso é uma coisa tão real, né? É uma coisa tão real que se passa tão bem ao lado da gente, com uma pessoa que tá próximo ou até com nós mesmos, né? Porque somos diferentes, porque temos uma cor, uma religião, somos hostilizados. E ele ainda acrescentou o seguinte. Eles são um bando de desajustados, mas no bom sentido. É como se fossem uma desajustada gangue do Scooby-Doo. É isso por conta de que ele falou que eles têm vergonha de terem superpoderes. E que estão ainda se, digamos, acostumando em trabalhar em equipe, porque são pessoas muito solitárias. Justamente pelo motivo que eu citei antes. É, essa foi a declaração do Charlie Cox, que faz o Demolidor, diante do que gravou até agora sobre os defensores. Essa série promete, cara. Promete mesmo, hein? A gente tá de olho. Vai ficar falando coisas de bastidores, vai comentar com vocês. E, principalmente, quando estrear, a gente vai voltar aqui pra bater aquele papo. Quem sabe não vai ser no Madrugadão Geek, que é pra gente discutir com muito mais detalhes. E eu saber também o que vocês acharam disso, né? Por enquanto, fica só com isso. Vamos ficando por aqui. E você, coloca aqui embaixo o que é que você acha sobre os defensores. E também curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Te espero na próxima e tchau.